O Senado Federal vai apreciar hoje o decreto do presidente Lula que determinou a intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Ontem a Câmara aprovou de forma simbólica a medida. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo as informações pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, está marcada para às 11 horas da manhã uma sessão semipresencial do Senado Federal para deliberar sobre o decreto de intervenção federal aqui no Distrito Federal. O decreto foi assinado no domingo pelo presidente Lula e aprovado ontem à noite pela Câmara dos Deputados em votação simbólica como resposta aos atos de vandalismo ocorridos aqui na capital federal. O presidente em exercício do Senado, Vital do Rego, disse que os senadores vão trabalhar mesmo em meio aos destroços para deixar claro que os atos golpistas não vão impedir o funcionamento da casa. Lembrando que esse tipo de intervenção está prevista no artigo 34 da Constituição e, neste caso, será limitada a área da segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Com o objetivo, conforme está no decreto, de encerrar o grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal marcado por atos de violência e invasão de prédios públicos. Ontem, o presidente Lula se reuniu com os 27 governadores e chefes de outros poderes para tratar dos atos golpistas. Mesmo com os estragos, o governo federal segue em funcionamento. Veja mais detalhes na reportagem. Logo pela manhã, o presidente Lula se encontrou com o senador Vital do Rego, presidente do Senado, em exercício, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Durante todo o dia, servidores trabalharam para mapear estragos, remover destroços e vidraças quebradas do Planalto. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, ressaltou que as instituições estão funcionando dentro da normalidade. Queremos também que o mundo inteiro saiba que não há nenhum abalo no funcionamento normal das instituições. Em nota conjunta, os poderes rejeitaram os atos que chamaram de terroristas, vandalismo, criminosos e golpistas. Afirmaram que estão juntos para que as providências institucionais sejam tomadas e que o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social. Ao final do dia, o presidente Lula promoveu um ato em defesa à democracia brasileira no Palácio do Planalto. Participaram da reunião governadores e representantes dos 27 estados do país, além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, presidentes do STF, Senado, Câmara e ministros. Entendemos todos da importância de estarmos aqui presencialmente para reafirmar o compromisso dos 27 estados da federação com a democracia e nos colocar ao lado dos poderes constituídos deste país, neste momento sensível que a nação vive. Em seu discurso, o presidente Lula disse que todos os culpados pelos atos de terrorismo serão responsabilizados. Lula também falou com governadores sobre ações conjuntas contra atos criminosos de bolsonaristas, para evitar que se repita o que houve em Brasília. Eles não tinham que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe. E golpe não vai ter. O que eles têm que aprender é que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer. Porque existe a gente suportar os outros, obriga a gente a conviver com o que a gente não gosta, com o que a gente não se dá bem. Mas é o único regime que permite que todos tenham chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar. Olha Renata, e após essa reunião, o presidente Lula desceu a rampa do Planalto, acompanhado do presidente da Câmara, do Senado, da presidente do STF e dos 27 representantes das unidades federativas. Em um ato simbólico, eles atravessaram a Praça dos Três Poderes em direção ao Supremo Tribunal Federal, para que pudessem ver de perto os estragos no prédio do STF provocados pelos atos antidemocráticos. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.